Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Regiane, meu canal adoradores do tarô cigana Maria Rosa sejam todos bem-vindos ao meu coração e ao coração da espiritualidade vamos lá meus amores, op tchau rio, salve salve salve, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé meus amores, vamos lá saber como foi a terça-feira do ser de luz de vocês, vamos lá, terça não, quarta né hoje é quarta-feira, sim, quarta-feira meus amores, ih eu tô perdida no tempo já, olha a cabeça da Regiane como é que tá inclusive hoje nós estamos com os nossos amiguinhos tá, Ursinho Prata, Maria Padilha, Ursinho Dourado, Dama da Noite e Ursinho Rosé, Rosa Caveira, eita lelê, tô falando que esses ursinhos me perseguem tá, é incrível meus amores aonde eu vou, a espiritualidade me mostra uma coisa, aí né, lá vai a Regiane lá comprar né vamos comprar porque eu quero colocar na minha mesa, sempre assim né, vamos lá, quarta-feira do ser a ser de luz de vocês meus amores, eu vim com três montinhos hoje, tá, por quê? Eu quero saber mais do ser de luz de vocês, tá tá dando muita separação, tá dando muita briga do lado de lá, muita separação, o ser de luz de vocês aqui numa tristeza, numa melancolia, num desequilíbrio emocional, então hoje eu vim com os três montinhos, tá e vim com os seis dados da dadomancia, eu sempre venho com três, venho com quatro hoje eu vou vir com seis dados porque eu quero saber, só um minutinho meus amores que eu vou pegar uma vela pra colocar aqui que apagou, só um minutinho pronto, já troquei, sem vela e sem incenso aqui não tem como né meus amores a nossa velinha do rei que olha como é que ficou, das orações, acabou tudo, tudo olha aqui como as orações de vocês estão sendo aceitas pela espiritualidade gratidão, gratidão, vou comprar outra pra já deixar aqui pra gente continuar nas nossas orações aqui do reiki, tá, por isso que eu sempre falo pra vocês deixem os nomes aí nos comentários pra me colocar, passar reiki pra vocês pra fazer, tá, um reiki a distância vamos lá meus amores, op tchau Uriô, se você chegou aqui agora, não se inscreveu ainda se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação e deixe um gostei pra mim tá, pro reconhecimento do nosso canal, pra mim não, pro nosso canal né e um agradecimento à espiritualidade, porque aqui eu sou só um instrumento da espiritualidade que sou usada pra dar uma, um alerta, um caminho, tá, um conselho, um direcionamento pra vocês, tá vamos lá meus amores, op tchau Uriô, salve, salve, salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé escolher os montinhos de vocês vamos lá eita, 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 hein vamos lá saber meus amores, como foi a quarta-feira de vocês, hein quarta-feira de vocês, não, quarta-feira do ser e a ser de cruz de vocês aí, né vocês sabem que são muitas energias, tá nosso canal tá crescendo muito rápido, gratidão, universo então nós temos muitas energias, então aqui é uma leitura coletiva vê o que vai caber na sua historinha, tá, na sua energia o que não couber, deixe pro amiguinho de trás, do lado, da frente, tá ou então solte pra espiritualidade, porque a espiritualidade toma conta, tá bom gratidão, 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 universo vamos lá meus amores, op tchau Uriô escolher os seus montinhos, que eu vou começar já com o montinho prata de Maria Padilha vamos lá op tchau Uriô, peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos nesse canal peço licença também as minhas meninas Maria Navalha e Maria Rosa e toda a Egrégora Cigana e todas as entidades que estejam aqui pra ajudar a gente sabe que o tarô não é uma sentença, tá é um direcionamento, um aconselhamento, tá meus amores tudo muda dependendo das nossas energias, tá porque sempre falo pra vocês o livre arbítrio, tá vamos lá meus amores, op tchau Uriô salve, 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 salve meu povo, salve o povo cigano eita Lele pense nele, pense nele, vamos trabalhar a lei da atração traga o ser e a ser de luz aqui pra mesa op tchau Uriô pense nele, pense nela traga a energia do ser e a ser de luz de vocês aqui pra mesa salve, 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 salve meu povo cigano salve meu povo da boa fé op tchau Uriô o que que a gente pode fazer? fala pra mim meus amores fale pra mim continua a mesma coisa vamos lá montanha chicote e anel as coisas estão bem lá? não se o ser de luz de vocês o ser de cruz porque vamos continuar com o ser de cruz, né porque não dá pra gente falar que é um ser de luz aqui vamos continuar com o ser de cruz aqui meus amores porque nessa energia olha, a casa é que não dá pra segurar tudo na mão, né a casa o livro e as nuvens olha nuvens os livros e a casa peraí e a casa e ó, na minha mão o que que eu posso falar pra vocês desse dia de hoje continua a mesma coisa? sim tá? continua a mesma coisa meus amores pode ter tido separação já do outro lado? sim porque a montanha me traz separação também uma pessoa briguenta uma pessoa dando chute nas paredes uma pessoa magiada também o chicote me traz muita magia o chicote me traz a baixa energia me traz a magia me traz a contenda me traz a briga tem briga lá do outro lado no outro relacionamento? sim sim podem ter se separado já também também mas aqui também meus amores quando eu vejo a montanha quem tá pedindo uma lei do retorno aí? me traz Xangô também fazendo essa lei do retorno lá com o Zé Bostinha e a Ratazana Piolenta tá? se a Ratazana Piolenta deu isso ontem também tá? se a Ratazana Piolenta lá e o Zé Bostinha fez magia magia tá sendo quebrada aqui pro Xangô esse ser de cruz de vocês pode voltar pra vocês? sim sim por quê? porque é uma pessoa totalmente em desequilíbrio lá ó a casa vocês sabem que é o eu dentro eu tiro a casa com uma pessoa dentro tá? ó brigando perturbada uma pessoa escondendo as coisas tá? olha o que as meninas estão falando aqui pra mim essa pessoa pode estar stalkeando a vida de vocês aí escondido escondido pra saber se vocês estão com alguém essa pessoa aqui olha o que as meninas estão falando pra mim acha que vocês podem estar até com uma outra pessoa já tá? agora uma pessoa escondida que esconde sentimentos uma pessoa que é fechada uma pessoa que não se abre uma pessoa que não consegue colocar as coisas pra fora tá? ela possa estar escondendo aí de vocês que já teve separação sim sim por quê? não quer dar o braço a torcer não quer dar o braço a torcer mas eu tô vendo aqui eu tô sentindo que já teve separação lá meus amores se vocês não sabem que os olhos não veem peraí o baralho o tarô fala não adianta as podem esconder tudo da espiritualidade não dá pra esconder e a espiritualidade vem aqui e fala o ser de luz de vocês tá bem hoje não está ó lá vamos lá ó ó ó uma pessoa totalmente desequilibrada fechada parada pode ter separação ah sim sim olha aqui ó escondendo ó escondendo essa briga escondendo de vocês esse desequilíbrio emocional olha aqui ó olha a briga olha a perturbação olha aqui a perturbação tá é uma pessoa então meus amores que possa sim estar stalkeando vocês aí tá pode estar stalkeando vocês aí querendo saber da vida de vocês se vocês estão com alguém ou não o chicote me traz também química olha a pessoa pode estar com saudades do vucu vucu aí com vocês sim porque não uma pessoa que esconde vocês entendem por isso que a pessoa está stalkeando vocês aí tá sabendo como é que faz talvez pra chegar perto de vocês pra não saber se vocês estão com alguém ou não tá mas não está bem lá no outro relacionamento a pessoa não está bem hoje também olha o chicote o chicote que não me traz não me traz bem traz tristeza traz mágoa traz perturbação traz desequilíbrio emocional desequilíbrio mental desequilíbrio lá briga lá com a ratazana piolenta e o zé bostinha tá essa pessoa possa ainda também tá colocando fotos aí contente com o zé bostinha com a ratazana piolenta mas as coisas não estão bem então vocês fiquem espertas aí porque a internet é mundo de ninguém mas você coloca o que quer tá sempre falei isso pra vocês não deixe ele tirar desequilibrar a emoção de vocês também tá porque aqui ele já está uma pessoa desequilibrada né vamos lá pegar do osho vamos saber o que o osho fala vamos lá eita 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 que não muda do ser de cruz de vocês é meus amores já abriu o xangô ali né eu tiro ali na no xangô ali que pode ser uma lei do retorno pode meus amores esse ser de luz pode estar com problema também com polícia com processos judiciais tá vê aí não é pra todo mundo olha o que as meninas estão falando aqui pra mim tá não é pra todo mundo elas vieram me falar agora o ser de cruz de vocês pode estar com processo aí pode já ter sido preso tá brigando com polícia tá tem briga aqui sim tá e uma pessoa escondendo isso de vocês tem briga sim pode ter briga aqui com processos pensão alimentícia processos briga com polícia briga com sabe mexe com as pessoas na rua não sabe com quem tá mexendo o chicote também me traz vícios tá vícios de bebida e droga tá meus amores o ser de cruz de vocês aí pode estar no vício na droga teve um problema com polícia tá não é pra todo mundo vê o que vai caber na historinha de vocês essas pessoas que tá batendo isso aqui tá de processo deixa nos comentários aí que eu quero saber tá deixa aí nos comentários já vinha eu vinha falando isso há muito tempo atrás pra vocês tá de brigas de problemas judiciais polícia tá e vocês ouviram o áudio de uma consulente aqui tá vocês ouviram que realmente aconteceu tá eita 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 é que eu não posso não consigo guardar as jogadas tá e os áudios quando vocês mandam pra mim eu coloco no ar eu tenho que tirar porque eu tenho muito eu jogo pelo celular pra vocês meus consulentes que pedem eu jogo pelo celular então fica muito pesado então eu tenho que ir apagando tá vamos lá o sonho olha o que que eu falei que é uma pessoa que tá tá olhando vocês aí tá olhando vocês aí a solitude eu falei que essa pessoa pode já ter tido separação eu falei pra vocês uma pessoa se sentindo sozinha sozinha eita o experienciar não deu certo né a compreensão pensando no amor do passado por mais olha aqui por mais que esteja lá com o seu vá com seus contatinhos quis ter um retro relacionamento lá com o Zé Bochinha Ratazana Piolenta uma pessoa que não largou de pensar em vocês por mais que tinha outras outros pombinhos outras pombinhas pra olhar foi olhar não esquece da pombinha que é você do pombinho que é você não adianta não consegue esquecer olha preso tá por mais que tenha contatinhos e tem esteja na Gozolanda esteja lá tá mas eu não tô vendo essa pessoa junta meus amores não tô vendo não tô sentindo essa pessoa com o Zé Bochinha Ratazana Piolenta deu briga aqui deu separação a paciência e o isolamento glacial aqui tem separação meus amores é uma pessoa muito racional ela tá pensando em tudo que ela fez tá e ela está hoje lá levando assim será que tudo que tá acontecendo comigo agora pode ser uma lei do retorno porque essa pessoa não tá bem meus amores não tá vindo bem já faz tempo já faz tempo e o julgamento podem esquecer meus amores essa pessoa não está com ninguém aqui realmente meus amores é uma lei do retorno é um julgamento do espiritual tá essa pessoa se separou do Zé Bostinha Ratazana Piolenta e tá escondendo isso de vocês aí tá uma pessoa que possa estar ainda casado relacionamento sério relacionamento lá sei lá com alguma coisa em status sim meus amores mas não tirou mas não está mais não está mais tá escondendo de vocês aqui uma pessoa na solitude olha uma pessoa racional agora pensando o que vai fazer da vida tá e uma coisa eu falo pra vocês deu errado do outro lado de lá porque um julgamento do espiritual olha aqui saiu o julgamento e saiu a montanha Xangô aqui quem tá pedindo pra Xangô aí hein quem tá pedindo as coisas aí olha e eu já vim com mais Dex tá e com todos os dados e saiu a mesma coisa então a energia não está mudando ó essa pessoa tá ó o experienciário está na solitude então ela tá sozinha esse ser de luz de vocês aqui esse ser de cruz que tá pensando em vocês aqui tá escondendo sentimentos tá escondendo pensamentos tá é uma pessoa que está sozinha aqui teve separação não posso falar pra vocês que tá junto briga não deu certo lá tá totalmente desequilibrada emocionalmente ir pensando em vocês aqui olha aqui ó uma pessoa que se iludiu do outro lado se fofou né por que meus amores porque fez as coisas mas não pensou no espiritual essa pessoa ela queria ter o controle de tudo né eu tenho o controle de tudo e aí só que não pensou que poderia ter uma lei do retorno aqui eita 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 vamos ver o que o Padilha fala as coisas não mudam viu meus amores não está mudando o julgamento eita vamos lá deixa eu dar uma olhada aqui meus amores só um minutinho deixa eu olhar aqui peraí deixa eu ver se eu coloquei o julgamento aqui é porque eu puxei aqui pra mostrar pra vocês dos signos né deixa eu ver se eu coloquei aqui do julgamento peraí tô procurando aqui acho que não coloquei não 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 coloquei não o julgamento eu preciso dar uma olhada aqui procurar pra vocês pra ver qual a carta do signo que é de vocês aqui tá vamos lá vamos ver o que o Padilha fala salve moça bonita echu é mojubá pombojira saravá echu mirim é mojubá vamos lá meus amores deixem aí nos comentários se vocês querem se vocês querem que eu tire letrinha todas as tiragens tá que estão me pedindo tá pra me tirar as letrinhas em todas as tiragens as letrinhas vocês sabem é nome sobrenome e a o apelido do ser de cruz de vocês aí né vocês já sabem disso vamos pegar um anjos anjos e arcanjos pra vocês a pessoa faz as coisas mas esquece que tem um Deus lá em cima que tem um universo que tem uma lei lá em cima maior que nós né travou a pessoa esquece né meus amores vamos lá vamos ver o que partilha fala aqui pra vocês caminhos abertos vocês consulente separação olha aqui amigo filho aliado espiritualidade melancolia depressões e lágrimas e casamento eita lelê a transmutação uma pessoa uma pessoa que quis uma coisa lá mas agora está voltando tá já deu nas energias dessa semana que essa pessoa estava voltando tá ó eixo giramundo tá as coisas estão girando a transmutação vem chegando tá uma pessoa que seguir os seus caminhos mas esqueceu que tem uma espiritualidade tá esqueceu que tem uma espiritualidade cuidando aqui dos caminhos né meus amores quis lá um casamento feliz tá mas teve ó a separação tá eu falei pra vocês que estava tendo separação lá tá uma pessoa triste triste e melancólica pensando aqui também em vocês eu falei que é uma pessoa que está presa a vocês uma pessoa triste melancólica autônio da sua se não vem aqui pela carta de padilha vem ali nas nos da mancinha né olha aqui uma pessoa totalmente meus amores triste melancólica e sonhando tá com vocês aqui tá uma pessoa que possa estar procurando caminhos pra chegar até vocês eita lelê é aquele negócio né meus amores com vocês não estava bom foi lá escolher um outro caminho foi lá quis um bochinho uma ratazana violenta piorou se fufu né agora tá vendo que tá perdendo vocês agora quer voltar correndo eu fiz uma jogada dessa antes desse daqui tá se o que que é como é que é se ele ou ela me ver com o outro que vai sentir olha aqui ó aqui ó tá ó a energia eita lelê gratidão universo vamos ver o que os anjos e arcanjos falam pra vocês arcanjo jofiel o ar ao ar livre saia respire um pouco de ar fresco e conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas meus amores vocês aqui estão precisando de energia essa pessoa nessa melancolia nessa tristeza aqui posso estar precisando energia de vocês sim sim tá então meus amores quando vocês puderem saiam respire e expire respire bem profundamente solte devagar ande numa grama na terra pra pegar a energia da mãe terra vocês estão precisando de energia aqui tá anjos e arcanjo deixe anjos do romance deixe seus amigos ajudá-lo peça e aceite apoio de outras pessoas o que eu sinto aqui meus amores é difícil a gente confiar em todo mundo tá travando saco viu ai como eu fico brava com isso parece que eu tô fazendo tudo em câmera lenta deixe as pessoas ajudarem vocês tem muitos ai que se fecham ficam calados saiam conversem com outras pessoas vejam outras pessoas vão passear vão ver gente tá não faça que nem eu tá meus amores que eu saio pra passear e chego com um monte de coisa em casa nossa meu Deus do céu tô até com medo quando eu saio hoje mesmo já saí quando eu voltei já vim com um monte de coisa é ursinho é anel novo e eu vou atrás eita lelê ea Regiane que não tem jeito mas olha aqui se cuidem procurem pessoas conversem com as pessoas não fiquem que nem esse daqui quietos calados guardando mágoas guardando as coisas tá vamos lá pras letrinhas vou tirar oito letrinhas tá meus amores que hoje tem três montinhos não sete letrinhas é vamos lá uma duas três quatro cinco vamos lá letrinha n letrinha y letrinha f letrinha z letrinha k letrinha c letrinha q meus amores eu tô sentindo aqui vocês muito fechados tá que a espiritualidade vem falar aqui saiam desse casulo tá não adianta vocês ficarem nesse casulo reprimindo as coisas mágoa tristeza vocês têm que sair pra começar a viver tô sentindo aqui pessoas fechadas tá fechadas sem vontade de viver sem a alegria de viver tá espiritualidade pedindo aqui façam deixe na mão do espiritual já teve separação lá já teve briga lá esse ser de cruz de vocês pensa tem sentimentos e tem uma atitude de vir atrás tá não vejo cartas de demora aqui mas é no tempo dele e no tempo dela enquanto isso meus amores saiam do casulo e vão se divertir continuem vivendo tá eita 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 vamos lá misturar tudo aqui de novo peraí meus amores que caiu aqui no chão eu sempre faço uma dessa pronto foi a letrinha aí que caiu juntar tudo aqui de novo beijo pra vocês aí meus amores do montinho de padilha vamos lá segundo montinho dama da noite montinho do ursinho dourado vamos lá salve 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 meu povo cigano salve meu povo da boa fé vamos lá meus amores transmutar essa energia aqui salve 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 meu povo cigano salve meu povo da boa fé pense nele pense nele traga esse ser essa ser de luz quarta-feira do ser a ser de luz de vocês pense nele pense nele traga essa energia aqui pra mesa salve 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 meu povo cigano salve meu povo da boa fé ai gratidão universo gratidão ai Jesus amado vamos lá raposa chicote e a cobra eita 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 não sei nem o que falar pra vocês aqui meus amores ai aqui tinha dada a estrela deixa eu começar por aqui tá vamos lá brigas contendas tá me traz uma traição aqui tá Zé Bostinha e Ratazana Piolenta tá aqui pode ser o ser de cruz de vocês que traiu sim pode ser a Ratazana Piolenta e o Zé Bostinha que traiu sim aqui tem traição aqui tem magia tá cobra com chicote só me traz só me traz só me traz aqui a magia também só que aqui tá me trazendo o seguinte a magia virou contra o feiticeiro tá se fizer se Zé Bostinha Ratazana Piolenta fez aí magia pra separar vocês tá tá voltando pra ela tá voltando pra ele aqui tá tá voltando aqui tem traição tá a energia do ser de cruz de vocês muito baixa muito negativa o chicote me traz contenda me traz briga a traição tá traz também os vícios tá meus amores aqui teve traição tá teve traição olha aqui ó a montanha a espiritualidade e os pássaros teve traição aqui com contatinhos meus amores tá teve traição aqui e a espiritualidade colocando a mão e falando assim aqui você fez aqui você vai pagar você fez tiraram essa pessoa de vocês eles ele ou ela simplesmente roubou o ser de cruz de vocês aí roubou roubou uma cara dura roubou meus amores vê o que vai caber na sua historinha depois deixe aqui nos comentários que eu quero saber roubou mas a espiritualidade falando vou te mandar de volta tá esse ser de cruz pensando em entrar em contato com vocês aí pra contar o que aconteceu agora só precisa ter a coragem pra isso né eu quero ver quem é o ser de cruz aqui que vai ter coragem de chegar e aí contar pra vocês que se ferrou se ferrou aqui tá vamos lá agora olha já teve separação lá também tá aqui é um casal separado também só que a magia tá mandando de volta pro Zé Bochinha ratazana piolenta tá olha aqui espiritualidade ó mandando de volta tá foi traição lá por contatinhos sim do jeito que esse ser de luz aqui conheceu essa pessoa por contatinhos a traição também foi por contatinhos tá aqui pelo jeito meus amores aqui pode ter sido Zé Bochinha ratazana piolenta que colocou o chifrinho ali no ser no ser de cruz de vocês aqui tá já teve separação lá também também a pessoa tá bem não pelo chicote aqui eu não vejo a pessoa bem tá a pessoa pode tá triste pode tá lá brigando com Deus e o mundo totalmente desequilibrado tá e o Zé Bochinha ratazana também por quê porque a espiritualidade vai mandar de volta aqui ah se vai mandar ó outra coisa que eu vejo aqui o ser de cruz olhando estalqueando a vida de vocês aí tá mas querendo entrar em contato com vocês falando se conta isso ou não conta tá podia ser um ser de cruz que tu contava tudo pra vocês que além de vocês serem terem um amor muito grande um pelo outro vocês eram comentavam contavam tudo pro outro que acontecia com vocês aqui sim tá aqui podia ter uma cumplicidade entre vocês ver o que ver o que vai caber na historinha de vocês tá ver o que vai caber na historinha de vocês aqui poderia ter uma cumplicidade poderia ter um amor tá só que o ser de luz não podia ver um rabo de saia ou a ser de luz de vocês não podia ver um rabo de saia tá largou vocês pra ir com o outro lá o outro lá pegou e pá fez magia a outra fez magia e roubou você tirou o ser de cruz de vocês tá só que aqui tá sendo voltado pra ela e pra ele tá aqui já tem separação também com o chicote e a montanha separação meus amores aqui também o casal se separou olha aqui ó tá uma pessoa que pode tá uns vícios aqui também tá o chicote traz vícios também tá meus amores vamos lá vamos ver o que o Oxo vai falar aqui pra gente e a dama da noite né vamos lá nossa não tá mudando muito não vocês estão vendo né que as coisas não estão mudando aqui vamos lá tá machucadinho né tá procurando uma cura machucou né se fofu lá do outro lado né se fofu olha aí vai vai lá tá mesma coisa o primeiro montinho não pensou livre abitro foi lá só que esqueceu que lá em cima tem um Deus tem espiritualidade tem um universo tomando conta para de querer ter o controle de tudo o bobo o bobo ele tá se lançando tá olha aqui eu sempre falo pra vocês do bobo um pé atrás e um pé na frente olha aqui ó tá dá uma olhada uma pessoa apegada a vocês aí uma pessoa que não esquece vocês lembra que eu falei que ainda tava stalkeando a vida de vocês tá passando por tudo que tá passando mas está stalkeando a vida de vocês vamos lá ó a traição teve traição lá amistosidade quando me traz a traição tá meus amores o silêncio eita a aventura e o renascimento agora vocês vêm falar pra mim se não teve separação claro que teve o sol olha aqui pedindo pra espiritualidade o que fazer procurando uma cura uma pessoa orgulhosa uma pessoa difícil de lidar uma pessoa com atitudes impulsivas atitudes imaturas teve isso com vocês e aconteceu isso com ele lá a lei do retorno teve traição uma pessoa que está em silêncio procurando renascimento procurando uma transformação mais apegado a vocês aqui ainda uma pessoa que vai procurar vocês aqui tá meus amores fiquem espertos aí de uma hora pra outra essa pessoa vai procurar essa pessoa tá quieta tá em silêncio uma pessoa que possa não colocar nada sempre colocava alguma coisa aí no status na internet mas agora deu uma parada parou e vocês não estão entendendo nada o porquê isso mas teve traição e teve separação por isso que a pessoa tá quieta porque a pessoa tá procurando uma cura tá num desequilíbrio emocional tá tá numa tristeza hoje tá tá continua a mesma energia eu pensei que tirando outros vindo com bastante ideia que ia mudar muita energia de ontem não mudou não não tá mudando não tá mudando e vocês tão vendo né porque vocês é tipo uma historinha do ser a ser de cruz de vocês tá segunda terça quarta quinta sexta sábado e domingo domingo ainda não coloquei né mas não tá mudando vocês tão vendo e deu separação aqui de novo aqui deu separação de novo vamos ver aqui teve traição tá meus amores pro ser de cruz de vocês tá aqui numa cura e num silêncio ele levou um belo de um chifre belo de uma gaia na cabeça tá tava lá parado no sarcófago coçando a cabeça porque tá doendo esse aqui vai ter que serrar o chifre pra entrar dentro do sarcófago meus amores a múmia paralítica tá aqui só teve um lei do retorno pro ser de cruz de vocês e pro Zé Bostinha Ratazana Piolenta tá e espiritualidade tomando conta já tinha dado ali né olha isso aqui a estrela e Xangô olha não tem muito o que falar né meus amores aqui já diz tudo né eita 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 viu vamos lá vamos ver o que dama da noite fala tem uma carta virada aqui pronto vamos ver o que dama da noite fala aqui pra gente meus amores vamos lá opa virou tudo aqui meus amores contem pra mim porque eu quero saber o que tá acontecendo aqui tá na hora que acabar que eu entro vou entrar no youtube pra responder vocês tá meus amores vamos lá anjos do romance gratidão universo gratidão anjos e arcanjos gratidão eita 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 aqui hein aqui é lei do retorno pros dois os dois espiritualidade quando quer vem fala não adianta vamos lá vamos ver o que dama da noite fala a delicadeza procurando a paz harmonia as máscaras eita gratidão universo as máscaras caíram do outro lado meus amores falei que teve traição eu falei as máscaras caíram tá as máscaras caíram vamos lá a fuga eu falei que a pessoa tá no vício olha a fuga aqui da bebida pode estar no vício das drogas pode estar no vício da bebida tá a pessoa aqui no vício tá o firmamento olha a espiritualidade aqui meus amores não tem como não falar mais nada aqui né eita lelê gratidão universo os estouros as coisas deu mal lá e o cavaleiro tá vocês meus amores não importa se é homem se é mulher tá vamos lá e a emblemática pombagira Maria Mulambo vocês estão vendo aqui que Maria Mulambo tá aqui sentada na sua na sua cadeira no seu trono como um rei como uma rainha o que que eu falei que é uma pessoa orgulhosa aqui tá uma pessoa com ego muito grande essa pessoa tá em silêncio não vai querer demonstrar nada e nem falar nada pra vocês aí por mais que ela procure vocês tá essa pessoa quer falar mas ela não vai conseguir falar por causa do orgulho mas eu vejo essa pessoa entrando em contato com vocês justamente por causa daqui ó dos pássaros tá essa pessoa vai entrar em contato com vocês ela pode chegar assim como um amigo como uma amiga e aos poucos ir soltando não vai soltar tudo de uma vez tá que foi chifrudo foi chifruda que o que fez com vocês levou lá do outro lado também com o Zé Bostinho e a Natazana Pioleta por quê? porque se ele falar isso ou se ela falar isso o que que vocês vão fazer na hora? na mesma hora vocês vão cair na gargalhada eu tenho certeza na mesma hora vocês vão cair na gargalhada e vai olhar bem pra cara dele e vai falar assim lei do retorno não vão fazer isso? eu sei que vocês vão fazer isso é isso que vai acabar com essa pessoa por isso que ela não vai falar agora vai falando aos poucos tá uma pessoa que tá ó nos vícios tá na bebedeira tá meus amores uma pessoa viciada que tá se acabando nos vícios tá quis ir pra um outro relacionamento lá só que a espiritualidade fez as máscaras caírem tá teve traição tá meus amores e vocês vão ficar sabendo disso porque saiu vocês aqui e a espiritualidade vai mostrar pra vocês tá uma pessoa meus amores que foi por outro lado pensando lá com outro relacionamento que ia ter a boa sorte ia ter delicadeza ia ter estouros ia ter o sucesso na vida dela não deu certo uma pessoa que tá lá se matando nos vícios ainda tá uma pessoa que está em silêncio tá em silêncio eita lele aqui teve separação também tá só que aqui teve traição vamos lá anjos do romance novo amor uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos eita lele muitos aqui essa pessoa vai voltar mas vocês já vão estar com outro contatinho olha aqui contato aqui olha a espiritualidade falando se essa pessoa voltar meus amores aí que vocês vão rir mesmo porque vocês vão estar com outra pessoa vocês vão não estar nem aí pra ela eita lele uma coisa eu falo pra vocês tá aquelas que estão aqui nesse montinho aqui estão à procura de um novo amor um novo amor vai aparecer quem que é novo amor aí me coloca nos comentários espiritualidade falando que um novo amor vai aparecer pra vocês aí anjos e arcanjos arcanjo raziel clara evidência estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial tem a vocês que estão se entregando com espiritualidade aqui né gratidão universo então o universo tá trabalhando na vida de vocês tá trazendo a clara evidência abrindo o olho de vocês as máscaras estão caindo olha vocês aqui do lado espiritualidade vai mostrar olha aqui o arcanjo vindo a clara evidência o que que eu falei que a espiritualidade ia mostrar alguma coisa pra vocês vocês vão ficar sabendo de alguma coisa aí me contem depois tá que eu quero saber também eu quero saber também vamos lá sete letrinhas vamos lá uma duas três quatro cinco seis falta uma sete peraí letrinha E letrinha D Nome sobrenome o apelido do ser de cruz de vocês se não bateu com a letrinha aqui meus amores não tem tem algum sempre algum recado pra vocês tá mas se bateu a letrinha aí o jogo é pra vocês mesmo tá letrinha Q assim letrinha F letrinha J letrinha M letrinha K e letrinha V já teve separação aqui também só que a pessoa está nos vícios tá meus amores já vou avisando vocês caiu de novo a letrinha peraí foi a letrinha M que caiu ó vamos lá colocar tudo aqui de novo beijo meus amores pra vocês do montinho dois com dama da noite vamos lá pra rosa caveira cursinho rosê gratidão 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 universo dois montinhos aqui já de separação dois montinhos aqui tendo lei do retorno pessoa pensamentos sentimentos e atitudes por vocês sim segundo montinho também pensou em vocês tem sentimentos tá só que aqui meus amores é uma pessoa com orgulho muito grande espiritualidade está trabalhando pra baixar o orgulho dessa pessoa tá porque essa pessoa foi traída lá do outro lado eita além de traição tá sendo quebrado magia aqui também tá e já saiu aqui o Zé Bochinha Ratazana Piolenta tá meus amores vamos lá montinho de rosa caveira vamos transmutar aqui as energias gratidão 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 op tchau oriô pense nele pense nela e vamos saber a quarta-feira do ser a ser de luz de vocês salve 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 meu povo cigano salve meu povo da boa fé pense nele pense nele vamos trabalhar a lei da atração traga a energia do ser a ser de luz aqui pra mesa op tchau oriô eita vamos lá o livro não importa tá primeiro segundo terceiro tá o que importa aqui é que a gente tá lendo tá o livro o navio e os pássaros o que eu sinto aqui uma pessoa totalmente o navio me traz um desequilíbrio o navio me traz uma pessoa que foi pra outro rumo pode ir pra uma outra cidade pra um outro relacionamento ou então relacionamento de vocês é de longe tá e a pessoa sumiu vocês não sabem nada uma pessoa que tá escondida uma pessoa que esconde sentimentos aqui tá esconde sentimentos uma pessoa que esconde sentimentos esconde mágoa uma pessoa difícil de falar alguma coisa pra vocês tá por quê porque ela vai guardando ela vai guardando tudo que acontece essa pessoa vai guardando essa pessoa pode ter muito medo de rejeição olha o que as meninas estão falando aqui pra mim tá medo de rejeição por quê porque pode ter sido já muito rejeitado pela vida tá pela vida então essa pessoa tem medo de rejeição essa pessoa tem medo do não então essa pessoa vai aguentando as coisas vai aguentando as coisas calado e calada tá mas totalmente ó o barco me traz um desequilíbrio emocional o barco não fica assim meus amores não dá tontura labirintite outro dia eu tive labirintite e tontura aqui na frente de vocês que eu falei pra vocês o negócio aqui tá meio tô ficando tonta aqui foi na energia do ser e ser de luz de vocês tá uma pessoa que possa estar longe mas uma pessoa escondendo sentimentos de vocês tá uma pessoa que possa ter ido pra um outro relacionamento lá por contatinho sim só que essa pessoa ainda esconde um sentimento aqui tá o anel uma pessoa que esconde sentimento uma pessoa com a garça trazendo novidades e a espiritualidade tá aqui meus amores a espiritualidade pode trazer essa pessoa de volta pra vocês sim só que aqui a espiritualidade que tá no comando tá não adianta o ser de cruz de vocês falar assim ai eu não quero ver vocês nem pintada de ouro eu não quero isso eu não quero aquilo mas a espiritualidade está no comando olha uma pessoa que tá escondendo alguma coisa possa estar escondendo de você uma outra pessoa sim 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 possa estar escondendo de você um contatinho que ele conheceu de longe sim também olha várias situações estou vendo aqui por quê? porque é uma leitura coletiva tá se quiser uma leitura só com a sua energia vocês me chamam no celular pelo whatsapp que é 11989292508 aqui eu tô falando pra milhares de pessoas estamos com mais de 19 mil inscritos no canal então estamos com mais de 19 mil energias fora os que assistem mas não se inscreva não se inscreveram gratidão a todos também que pelo menos ouviram vieram aqui ouvir uma palavra da espiritualidade tá então vê o que vai caber na sua energia na sua historinha tá uma pessoa que possa tá recomeçando com uma pessoa olha lá tá ó pelos contatinhos sim e a espiritualidade no comando tá só que o que eu sinto aqui meus amores que é uma pessoa que esconde também um sentimento por você ó tá uma pessoa totalmente desequilibrada se tá aqui mesmo se tá lá nesse outro relacionamento tem um desequilíbrio emocional aqui tem um desequilíbrio aqui o barco já me traz um desequilíbrio tá o barco já me traz um desequilíbrio eu vejo aqui novidades chegando aí tá e pela espiritualidade essa pessoa pode entrar em contato com vocês sim tá essa pessoa pode estar voltando sim o que eu sinto mais aqui que as meninas estão falando mais comigo aqui é que é uma pessoa que está voltando pra vida de vocês e é a espiritualidade que tá no comando tá então essa pessoa possa estar num outro relacionamento lá pode só que tem um desequilíbrio emocional lá tá em desequilíbrio lá as coisas não estão dando certo lá e a espiritualidade fazendo as coisas acontecendo pra essa pessoa voltar pra vocês tá só que tem o seguinte aqui tá meus amores o barco é lento é uma lentidão tá o barco vai devagar esse ser de cruz de vocês é bem devagar bem lento então espiritualidade pode estar falando aqui essa pessoa pode estar voltando pro seu canto pra você sim só que não vai ser agora essa pessoa tem que passar alguma coisa lá do outro lado nós meus amores temos vários carmas pra resolver aqui nessa vida tá esse ser de cruz de vocês pode estar lá com uma outra pessoa que seja a karma dele também sim espiritualidade no comando então essa pessoa vai ter que passar tudo que passou lá do outro lado pra espiritualidade voltar pra vocês aqui trazê-la de volta tá mas eu vejo uma pessoa voltando e uma pessoa escondida aqui tá uma pessoa que possa estar olhando a vida de vocês aí escondida estalqueando vocês no escurinho tá no escurinho aí vocês não tão nem percebendo vamos lá ver o que Rosa Cabela fala aqui bom meus amores aqui eu não vejo separação mas eu vejo desequilíbrio emocional tá então se tiver em outro relacionamento lá não está bem tá não está bem eita o que que eu tô fazendo errado aqui não é a Rosa Cabela tá querendo falar desculpa meus amores é a energia aqui do oxo vamos lá as meninas quando me dão muitas informações assim eu fico meia birutinha vamos lá vamos lá vamos saber deixa eu colocar tudo aqui no canto senão eu vou me perder vamos lá saber se é isso mesmo aqui meus amores que a Dado Mancia falou vamos lá ô mestre o que que eu falei que a espiritualidade tava no comando não falei começou ó lá a esquizofrenia gratidão universo olha o desequilíbrio emocional aqui tá bom lá do outro lado tá bom não está não está a repressão olha aqui a pessoa pensando numa outra pessoa do passado reprimindo sentimentos escondendo sentimentos eita gratidão universo fala a inocência fala universo a mudança e a transformação o que que eu falei pra vocês de karma eu não falei pra vocês que essa pessoa pode estar passando lá não não confundam alma gêmea com karmas tá chama a gêmea com karmas tá tem bastante diferença tá bom nós temos vários karmas que a gente tem que passar na vida coisa que nós fizemos em outras vidas tá mas não confundam vejam essa pessoa precisa passar por esses karmas com uma outra pessoa sim pra ter uma transformação vocês sabem quando o karma vira o dharma que vem a transformação vem a espiritualidade vem uma mudança é o que está é o que o ser de cruz de você está passando tá ele está bem não nananina não não está bem aqui mas eu ainda não vejo separação lá do outro lado vejo sim uma lentidão pela espiritualidade aqui mas uma pessoa presa a vocês reprimindo sentimentos por vocês tá olha aqui a transformação duas cartas de transformação a morte acabei de falar agora acabei de falar de karma e dharma ela está passando por essa transformação demora sim só que ela meus amores tem que passar por isso espiritualidade vocês tem que pagar o que vocês fizeram nas outras vidas não adianta nós temos que pagar aqui a gente paga karmas com pais com mães com filhos com amigos com pessoas que chegam que a gente nem conhece na nossa vida tem muitos karmas que a gente precisa pagar e essa pessoa possa estar com essa outra pessoa com o Zé Bostinha ratazana violenta lá pode ser um karma dela pode só que vai ter uma transformação e espiritualidade e vai fazer ele pagar esse karma lá pra essa pessoa voltar pra vocês duas cartas de morte aqui a transformação esse daí eu acho que eu tenho o signo aqui peraí deixa eu ver aqui deixa eu olhar aqui meus amores peraí aí eu procurando aqui é a morte né deixa eu ver a morte signo de escorpião tá ó signo de escorpião aqui tá tem que passar por tudo isso tem é lento é só que que eu falo aqui pra vocês continuem vivendo a vida de vocês meus amores não parem a vida de vocês por causa dessa pessoa porque ela vai demorar pra voltar volta volta mas demora não adianta vocês colocarem no comentários assim pra mim ai eu não vejo nada acontecer essa pessoa não volta claro meus amores tá na lei da espiritualidade tá na lei divina não tem como sabe nós queremos tudo pra ontem tá na mão da espiritualidade vamos lá ver que Rosa Caveira quer falar vamos lá aqui tem um recomeço sim meus amores pra vocês vai voltar uma pessoa totalmente na esquizofrenia no desequilíbrio emocional perturbada emocionalmente tá uma pessoa que pode estar com crises de ansiedade sabe depressão as coisas não estão bem pro outro lado lá não tá não estão bem vai ter um fim vai mas essa pessoa tem que passar por esse karma tá tem que passar por isso pra saber realmente o caminho que ele tomou como eu sempre falo pra vocês meus amores é o livro arbítrio não tem como não tem como tem um livre-arbítrio não tem como a Jade tá dormindo aqui atrás de mim gente e o Merlin tá lá fora deixei o Merlin lá fora vamos lá só pronta meu Deus do céu esse Merlin viu meus amores olha Jesus amado eu acho que eu não peguei um cachorro eu peguei um ratinho sabe porque ele come tudo ele come não pode ver uma caixa que ele come papelão não pode ver um pano que ele come ele come tudo 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 até meu lírio da paz ele foi comer graças a Deus não aconteceu nada tá vendo até os cachorros é protegido pela espiritualidade aqui porque falam que o lírio da paz ele é tóxico né tóxico né é venenoso né pros cachorros né e o filho da mãe não foi pulou a estante foi lá e comeu tudo mereço graças a Deus não aconteceu nada vamos lá a consulente vocês tá homem ou mulher não importa o gênero a vitória o que que eu falei que essa pessoa vai voltar eu falei o casamento notícias breves roubo ou perdas de pessoas de pessoas perigosas olha aqui a pessoa passando por apuros passando por dificuldades mas ele tem que passar por isso tá tem que passar por isso e ó nos caminhos dele ó meus amores essa pessoa volta pra vocês vocês caminhos casamento vitória e notícias breves sim volta só que é uma coisa lenta aqui pra mim tá mesmo dando lápis aqui que eu sempre falo que o lápis é rápido tá mas vocês podem ter notícias dessa pessoa essa pessoa possa entrar em contato com vocês tá mas não pra volta não pra voltar ela pode voltar como um amigo tá pra depois voltar como amor mas essa pessoa ainda volta pra conversar com vocês mas vai estar ainda com Zé Bostinha Ratazana Pioleta tá e o poder o que que eu falei que é uma pessoa que quer ter o poder da vida uma pessoa que acha que é tudo tá foi embora vou conseguir um outro relacionamento lá vou ser mais feliz foi nada se ferrou espiritualidade aqui no comando também tá não tem como ó olha o que que traz o caminho dele ó ele tem que passar por tudo isso tem por isso que tá aqui ó ó peraí ai cadê na esquizofrenia ó totalmente desequilibrado ó pessoas ruins pelo caminho dele mas ele tenta que pagar esse carma não adianta tá ó uma pessoa aqui ó esquizofrênica reprimindo sentimentos porque tem sentimentos e pensamentos por vocês ainda só que esconde só que esconde mas a espiritualidade aqui ó uma transformação tá meus amores transformando e mudando o ser de luz de vocês tá só que aqui é lento é lento não tem como falar pra vocês tá aqui é pombagira pantera negra ó é aquele que eu faço eu quero tudo eu posso tudo né esquece da espiritualidade também mas é carmas que ele tem que passar curando problemas familiares anjos e arcã anjos do romance sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa seus pais quem tá com problemas de paz eu não falei aqui de uma pessoa que possa ter problemas de rejeição aqui vocês também podem ter isso com seus pais se seus pais estiverem vivos e vocês não conversam com seus pais vão lá no meu canal no meu instagram é arroba adoradores ponto tarot tá tem o t no final tem oração do perdão ali se os seus pais já foram embora tá aqui meus amores vocês podem fazer a oração do perdão também aqui é pra vocês e o seu de cruz de vocês também tá anjos e arcanjos vem falando aqui anjos e arcanjos não anjos do romance anjos e arcanjos tá aqui arcanjo ariel coragem seja corajoso e defenda suas crenças e ideias o que que eu falei que talvez uma pessoa que não tenha coragem de falar isso pra vocês de contar pra vocês o que tá acontecendo também aqui tá mas ele tem que passar por isso tá meus amores não vejo ainda separação aqui é lento tá mas aqui meus amores seja corajoso e defenda suas crenças e ideias parem de ficar se reprimindo vocês também coloca essas ideias de vocês pra fora saia do casulo aqui eu sinto vocês presa também como nos outros meus montinhos tá saiam pra fora do casulo eita lelê seja corajoso tenha coragem de fazer as coisas vocês aqui estão se prendendo por ideias por coisas que vocês estão trazendo dentro de vocês tá passa muita meditação aqui tá arcângel miguel oração do arcângel miguel oponopono tá porque aqui meus amores esse ser de cruz de vocês vai ter que passar por tudo isso ainda tá só que eu vejo aqui vocês também paradas eu não quero que vocês fiquem parados aqui eu quero que vocês transformem a vida de vocês também tá não pare continue tá continue não pare vamos pegar sete letrinhas uma duas três quatro cinco seis sete vamos lá letrinha E letrinha M letrinha D letrinha P letrinha O e letrinha N gratidão meus amores beijo pra vocês o terceiro montinho gratidão op tchau é é meus amores energias aqui tá fogo hein do ser a ser de cruz de vocês hein mas vamos lá né vamos ver amanhã se muda alguma coisa tá mas aqui dois montinhos de separação tá meus amores e esse aqui é carna que ele tá pagando lá do outro lado tá três montinhos de espiritualidade aqui três montinhos que a espiritualidade tá tomando conta então não adianta vocês terem quererem ter o controle disso tudo soltem pra mão soltem na mão do universo muito oponopono arcanjo miguel tá banho de anil tem tudo isso lá no meu instagram coisas que eu não consigo colocar aqui no youtube nem na comunidade tá do canal aqui eu coloco no instagram vão lá me seguem lá e que tem bastante coisa lá pra vocês tá bastante conteúdo pra ajudar vocês aqui tá caso vocês não souberem alguma coisa queiram fazer me chama pelo whatsapp que eu falo com vocês eu atendo todo mundo meus amores vocês acham que eu não falo falo sim eu atendo todo mundo tá bom beijo meus amores deixem aí tá orações pro rei que nome de vocês pra fazer oração deixe temas aqui pra mim tá e meus amores um bom final de quarta-feira pra vocês até amanhã fiquem com Deus e comentem nos comentários que são três montinhos hoje hein eu quero saber de tudo aqui tá daqui a pouco eu tô entrando no youtube pra responder a todos vocês um beijo meus amores e se vocês quiserem tá uma energia uma consulta só na energia de vocês me chama pelo whatsapp que é 11 9 8 9 2 9 25 08 tá beijo meus amores fique com Deus beijo no coração de cada um e se não se inscreveu ainda aproveita e se inscreva aperta o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim pro crescimento do nosso canal e um reconhecimento um agradecimento a espiritualidade e um reconhecimento do nosso canal beijo meus amores sinto muito me perdoe te amo sou grato axé aqui achei axé meus amores tchau tchau tchau